Música 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 Se atinge e vai estudar,ageou a irei e ser,as vezes, cu demais perezas Obrigado, senhoras e senhores! 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 Obrigado, Dr. Obrigado, Dr. Obrigado, Dr. 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 Na nível de judec faz um partenariat, uma colaboração e o despertimento. Astrávásão Alexandrei é conhecido. E na República Moldova, na Slovenia e na Hungria, onde são filiales. Na Moldova não são apenas duas filiales, Bacão e Iaçã. Na República Moldova são 12, e Banato, Ardealul, Criçana, na parte da outra, Aproape fiecare oróşel are cate-o filială a despărþâmântului Astra. Așa că, cu siguranță, dacă o să vin nevoiți, o să vin, o să transmit mesajul prin Inspectoratul Școlar și o să vin la școala dumneavoastră, chiar și celalte școli, dacă se gărește, să învințăm cate-o filială a despărþâmântului Astra. Eu zic că este benefică și vinim în sprijinul tradiției, culturii, artei și tot ce ne reprezintă pe noi. Dăm cuvântul în continuare. Îmi cer scuze că v-am rezultat atenția. Din nou vă cântăm noi, înseamnul vocal între trotușene. Și vreau să o invit pe Alesia Stanciu, cea care are o melodie proprie din repetorul propriu, ce se numește Eu misfată din Onești. Succes, Alesia Stanciu! Sfântul în continuare. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E me encantar muito bem a sua participação do que eu quero dar. Joana Coman. E me encantar muito bem a sua participação do que eu quero dar a sua participação do que eu quero dar a sua participação do que eu quero dar. E me encantar muito bem a sua participação do que eu quero dar a sua participação do que eu quero dar. E me encantar muito bem a sua participação do que eu quero dar a sua participação do que eu quero dar. E me encantar muito bem a sua participação do que eu quero dar. E me encantar muito bem a sua participação do que eu quero dar. Obrigada. E aí 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 ẫn E aí O voz frumoas, é um talento muito grande, que vai interpreta o doilão, todos os dias que eu vou interpretar, mas e uma pesada. Elisa Radulí. O voz frumoas, é um talento muito grande, que vai ter de novo. O voz frumoas, é um talento muito grande, que vai ter de novo. O voz frumoas, é um talento muito grande, que vai ter de novo. O voz frumoas, é um talento muito grande, que vai ter de novo. O voz frumoas, é um talento muito grande, que vai ter de novo. Música 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 Invitando-o, que é Florina Botezatu, Cora que, de repente, se desprende de nosso cuib, Porque ela vai para a faculdade Para que ele tenha um de uma das mais aparente visões De a se tornar um avocat de sucesso E não numai, quem sabe, Mas, com certeza, não vai abandonar E vai cantar, e vai cantar, E vai cantar as melodias As melodias que ele vai cantar E essa seara aqui. Sejam mais. Sejam mais. Sejam mais. Sejam mais. Vamos. O que é o sistema? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Ei! 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 Do you, o que você? O que vocês vão se aplauda? Este o munte enorm, em spate, da ceea ce a levou azi e reprezintă această comună de unde mergem bine, frumos. Și unde mergem, spunem, că noi nu suntem doar un munt pe haftă, suntem locul de unde a apărut Miorița. Aplauze! Ansamblul Soborului de Grații din Mioriță!